Esta mensagem de hoje é muito interessante, porque no momento que se aproxima a vinda de Jesus, nosso querido irmão São José chama a atenção dos padres. Nunca recebi uma mensagem que viesse diretamente só para os padres. Quem fazia, quem recebia isso era o padre Gobi. Pela Virgem Maria, as mensagens dele eram direto para os sacerdotes. E como eles estão vendo que o trabalho que está sendo feito não é mais como aquele que era antigamente e como aqui está existindo. Presta atenção, diz ele, assim deveriam ser todos os sacerdotes. Mensagem de hoje, dia 19 de junho de 2014. Agora, a comparação que ele faz, preste atenção, hein? Quem dirige um carro na mesma hora não pode dirigir dois, que é impossível, né? Assim são os que vêm servindo o Senhor. Nada mais é que um abandono do serviço que recebeu. Como hoje a gente vê pela parecida, que estão tudo querendo ser cantor. O que era para ter vida eterna não quis. Olha só. O que era para ter vida eterna não quis. O que seria servir só Jesus, como eu fiz. Larguei tudo. Trabalhei por muitos anos como carpinteiro para sustentar a minha família. E cada vez mais Jesus me ajudava. Em tudo o que eu, ele ia pondo a mão, o meu serviço parecia estar sempre adiantado. Você vê que as coisas, né? Milagre. Muitas vezes na carpintaria que ele recebia, que a perfeição que ficava o móvel quando Jesus botava a mão. Assim seria se um sacerdote fosse justo para com ele. Que viesse a fazer seu trabalho como muitos já fizeram. E hoje são santos, como o nosso querido padre João Batista Rosa, né? Fazia de tudo para agradar Jesus. No entanto, na hora da missa, ele via, muitas vezes, Jesus sacramentado, a Virgem Maria, os anjos e santos. E hoje? Porque tudo o que faziam era só para agradar a Deus. Não escondiam nada, como hoje a maioria vem fazendo, que por detrás dos bastidores esconde o que não deveriam. Onde os olhos de Deus vêem tudo. Por isso que escrito já está. O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porque se ela tocar naquilo que não agrada mais o Senhor, deixa de ser um servo que vinha dando o máximo de respeito para com Jesus. No momento em que um desses estiver celebrando a Santa Missa, tem que ter o máximo de respeito. E não gritar com quem vem assistindo. A gente vê pela Canção Nova, por todos, né? Fico lá na frente gritando. E cuidar do seu dever. A perca quase total para o grande dia vai cair mais nos que se dizem servidores de Cristo. Eu, José Patrono, como se diz na Igreja Católica, fiz de tudo para dar toda atenção ao menino Deus, para ser o que hoje eu sou, considerado como um homem justo. Assim deveriam ser todos os sacerdotes. Os que menos pecam. Agora vocês prestem atenção nessa palavra aqui, ó. Presta atenção. Os que menos pecam. Agora imagina os outros. Os que menos pecam. Ainda continuam fazendo o que não deveria. Ah, imagine. Lendo essas palavras, confiram no que eu quero dizer. Um bom motorista faz de tudo para não machucar ninguém. Assim deveria ser todos os sacerdotes. Mas quanto mais vai chegando o fim desta geração, a Igreja deixa de ser o que já foi. Um lugar só para oração. E que agora virou um comércio. E isto não é nada bom para os olhos de Jesus sacramentado. São José, o carpinteiro e Pedro II. Eles estão vendo. Eles estão vendo. O que é que eles estão fazendo? Mal servidor, né? É natural. Ele deu uma comparação, uma parábola. Quem dirige um carro não pode, no mesmo instante, dirigir dois. Desde a hora que passou a ser sacerdote, ele deveria ser sacerdote, não cantor. Quando Jesus me chamou, na época de 1972, eu vivia só de canto, tocando e cantando. Gravando, na época. Mas quando ele me chamou, ele pediu para largar tudo. Agora é o contrário. Quer servir a Jesus, quer ser cantor. Então, aqui ele deu uma comparação. Quem dirige um carro não pode, dirigir dois, no mesmo instante. E depois tem essa, né? O sacerdote, ele, pelo modo de se vestir, por ser representante de Cristo, tem que ser muito delicado com o povo. Tem que tratar com carinho. Tem que tratar com amor. Não gritar na frente dos outros. Eu nunca fiz isso. Nunca, nunca gritei com ninguém. Sempre que eu pude fazer, às vezes é muito mais em silêncio. Olha, se fosse para gritar, eu gritava no rádio. Apenas eu falo e explico, não grito com ninguém. Então, a gente tem que ser a pessoa, o servidor de Cristo, como ele nos ensinou. Está bem escrito na Bíblia, não é? E depois que ele disse que é tão moderna que a faz esquerda precisa saber. Para quê? Querer se exibir? É uma coisa que eu não sei. A minha pessoa nunca passou por minha cabeça querer se exaltar. E hoje eles querem se exaltar. Para quê? Não é tão bonito o trabalho da pessoa quando faz? E que a pessoa fica sabendo só quando morre. Meu Deus, eu não sabia que ele era um santo. Sempre fazendo as coisas certas e nós não dava valor para ele, não é? Como diz que tem tantas santas, não é? Como a nossa querida Santa Madre Paulina. Nunca, olha só, fui saber, uns meses antes, que nós tínhamos uma santa em Santa Catarina. Porque não se comentava quase nada. E hoje? Não é conhecida já pelo mundo inteiro? Então deveria ser o sacerdote tomar muito cuidado. Cuidar na hora da celebração da Santa Missa ali. Naquela hora tem que estar atento naquele serviço para sair um serviço bem feito para que Jesus possa estar no meio. É isso o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, gente, na hora, representa natural, uma hóstia. Ali o nó no molho, a hóstia no vinho, representa. É ele mesmo vivo ali. É uma hóstia. É um pedacinho de pão. Mas se você está recebendo, entendendo que é Cristo, ele está ali. Agora, como eles estão fazendo, como é que Cristo está ali? Dá na mão para qualquer um. Cai as partículas no chão. Pisa em cima. Aí você vê o abandono, como diz aqui São José, pelas coisas sagradas. Olha, sacerdote, se você estiver me vendo, através da internet, diz ele, logo agora, que está chegando o fim, e que está na Bíblia, a quem tanto eu confiei, eu vou exigir. E os que menos pecam, aí diz assim, os que menos pecam, ainda fazem coisa que não devia fazer. Os que menos. Agora imagine, isso que houve no Brasil, aliás, no mundo inteiro, pedofilia, que eles pensam que devem ver. Eles pensam que estão fazendo. É. Deus vê tudo. Não tem, não, gente. Não adianta nem esconder. E quero se aparecer. Eu não sei, eu não sei, eu não sei se eu falo demais, ou eu, porque pouco entendo, mas, desde o momento que eu me comprometi a trabalhar para Deus, eu só fiz isso. Eu só fiz isso. Não fiz mais nada. Poxa, meu Deus, mas por que que não estou, na hora, na hora, quando estava passando fome, porque tu não procurou outro serviço? Não era pecado. Não. Não. Eu pedia muitas vezes. Eu pedia, porque a situação era crítica. Ó, Senhor Jesus, deixa pelo menos eu voltar lá em Joinville fazer publicidade de rua para ganhar pelo menos para a comida. Não, meu filho. Não. Deixa. Deixa que vai melhorar a vida. Vai melhorar. Só cuida do que é meu. Só cuida. Aí você vê a paciência que eu tinha. E por que que eles não têm essa paciência? Por quê? É o triste do dinheiro. O maldito do dinheiro é que faz isso. Cada um quer ganhar mais do que o outro. Nunca está contente com aquilo que tem. Se a cada um de nós, cada uma pessoa, cada um representante de Cristo, poxa, todo dia eu ganho presente dele e não sei agradecer. Todo dia. não tem um ser que não receba um presente de Jesus. Se a dizia, mas onde é que está esse presente? Você está vendo hoje? Onde choveu? Hoje, um dia de sol, é um presente de Deus. também no dia 10, os outros dias chovia, no dia 10, quando eu completei 42 anos, não choveu, deu um dia lindo. Tudo isso é um presente de Deus e pouco enxergo essas coisas. Quando você se levanta, é um presente de Deus. que tem muitos que deitam e não levantam mais. Quando você dá um passo, dois, três, quatro, é a presença de Deus. Porque ali não tem nada elétrico, ali é tudo pela força divina. Cada momento que seu coração bate, é o poder de Deus. Porque se não fosse ele, coração natural, ia parar. Então, a gente analisando bem, gente, tudo é um presente de Deus. fazer uma beleza dessa, de um planeta tão lindo, que oferece tudo, o ar, oferece o alimento, oferece o amor que ele deu por nós, porque esse amor que ele deu por nós, nenhum de vocês, nem eu, vou querer, e vou me crucificar, botar prego nas minhas mãos, nos meus pés. E ele, sendo o dono de tudo, ele sendo o salvador, sugestor, 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 para o nosso bem. Agora, você imagina, qual o homem que poderia fazer isso? Qual? Só isso, é o maior presente do mundo. Uma pessoa chegar ao ponto, não, quero dar a minha vida, pode ser, pode vir, martelo, guspida, martelada, soco, pode vir. E quem é que vai querer receber isso? E ele fez por nós, só que agora, momento de sacrifício, não vai existir mais, não vai. A gente não sabe a hora, nem o momento, só que, e eu, da minha parte, eu sinto, que longe não está, bem perto sim, porque quem recebe mensagem, quem está sempre junto com eles, como eu estou, eu não sei, não posso explicar como é isso, mas a mensagem fala que eu estou junto na corte celestial, é um mistério também, não posso dizer, nem desvendar disso aí. Então, se eu dou toda essa afirmação, essa afirmativa para vocês, é porque é real, não é brincadeira isso, não, não se brinca com as coisas sagradas, não se brinca. Por isso que você vê, que hoje São José, chama a atenção dos sacerdotes. Sacerdote, olha, quem é que diria, na época, lá em São Leopoldo, diziam, que ninguém sabia, que o padre Rosa, era um santo em vida, ninguém sabia, porque ele não gritava com ninguém, porque ele fazia-se sempre de humilde, ele estava sempre rezando, estava com o tercinho na mão, muitas pessoas que ainda hoje vivem, diziam ele que ele saia, com o tercinho na mão, rezando. Passava, dia, padre Rosa, bom dia, e continuava, a humildade dele. Só que ele era inérgico, viu, gente? Ele era professor. O aluno que não fizesse a vontade, como ele fazia de Deus, não ficava junto na aula, retirava-se, porque, não, não dá para aguentar, do jeito que ele fazia, com tanto máximo de respeito, para com Jesus. Por isso que ele tornou-se um santo. E tantos outros, que a gente vê pela história, as pessoas, eu sempre, que estavam me ouvindo, as pessoas, essa hora, lá de outros países, aqui dentro, faça tudo possível, como diz ele, para passar por essa porta, porque muitos vão querer passar, não vai, não vai. Nem todos que baterão no peito, senhor, senhor, serão dignos, nessa hora, de passar por essa porta. Olha bem, olha bem no que estão fazendo. Não faça o agrado para a tua esposa, não faça o agrado para o teu marido, não faça agrado para os teus filhos, ou teus filhos para os pais, faça o agrado principalmente para Deus, para Deus. E se você fizer, como diz ali São José, ele cada vez mais, como no serviço, ele cada vez, o serviço dele, parecia já estar adiantado. Olha, você vê, Jesus pondo a mão, numa pessoa dessa, que faz tudo para agradar a ele, aí, a pessoa vai vendo, vai sentindo que algo está, uma coisa acontecendo que nunca aconteceu, porque são as mãos de Deus que estão sobre essa pessoa. Porque se tu agradar teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, mais do que a mim, diz eles, não serve para o senhor, não. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Hoje, antigamente, hoje, considerado era um grande dia santo. Corpos Cristos. Na época que morávamos no sítio, ninguém botava a mão no enxado, no machado para trabalhar. O respeito era o máximo. Todo mundo na igreja. Hoje, não. Sai de sua casa para desfilar na rua, para ir para a praia, para ir para onde quer, quer feriado. não é dia santo, é feriado. Até nisso, eles estão abandonando o que Deus nos deixou, o máximo de respeito para com ele. E por que que a igreja católica, por que que os sacerdotes não falam isso? Por que? É um abandono isso aí. Devia estar dizendo, hoje, meus caros irmãos, hoje, meus irmãos, largue tudo, vem participar da missa, que hoje é o dia de corpo de Cristo. Não. Não tem mais isso, acabou, né? Antigamente era assim. Antigamente era. Dava o máximo de respeito para a santa missa com Jesus sacramentado. em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui pela internet, a quem está me vendo e ouvindo, com a permissão divina, eu vos abençoo a todo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.